Sem querer, eu comecei a me apaixonar Por você, agora está sem jeito, não posso Mas volta lá, que esse amor, que invade meu coração Por favor, eu tô daquele jeito, queimando feito o cão Mas isso passa, é passageiro Se fosse amor, tenho certeza, saberia o que fazer Eu não me entrego tão facilmente Qualquer garota sabe muito bem o que eu quero dizer Calma meu amor, prometo que você não vai se arrepender Eu vou te dar o que quiser, porque se tique desse nosso amor combina Mas é gostoso te amar Eu quero beijo, eu quero cheiro Eu quero tudo, eu quero essa menina Eu vou te dar, eu vou te dar o que quiser Porque se tique desse nosso amor combina Mas é gostoso te amar Eu quero beijo, eu quero cheiro Eu quero tudo, eu quero essa novinha E o japonzinho vai buscar Sem querer, eu comecei a me apaixonar Por você, agora está sem jeito, não posso mais controlar Esse amor, que invadiu meu coração Por favor, eu tô daquele jeito, queimando o peito no cão Mas isso passa, é passageiro Se fosse amor, tenho certeza, saberia o que fazer Eu não me entrego tão facilmente Qualquer garota sabe muito bem o que eu quero dizer Mas isso passa, é passageiro Se fosse amor, tenho certeza, saberia o que fazer Eu não me entrego tão facilmente Qualquer garota sabe muito bem o que eu quero dizer Calma, meu amor, prometo que você não vai se arrepender Eu vou te dar o que quiser Porque esse tigre desse nosso amor combina Mas é gostoso te amar Eu quero beijo, eu quero cheiro Eu quero tudo, eu quero essa menina Eu vou te dar o que quiser Porque esse tigre desse nosso amor combina Mas é gostoso te amar Eu quero beijo, eu quero cheiro Eu quero, eu quero essa novinha E o Japãozinho vai buscar Por favor, eu quero que você não vai se arrepender Cibó Realitä Meio Alô Lopitinha Bojivaldã Cibó Faigal Totally Wander Tom Gaú Amor 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 Amor